Power Rangers, o filme. Uma galera com superpoderes, encarando altos perigos para salvar o universo. Power Rangers, o filme. Nesta pizza, no Festival de Férias. Ontem a sala ficou cheia de farelo de biscoito. Olha, eu não quero ninguém comendo biscoito durante a aula. Ninguém. Entenderam? Entenderam. Quem foi? Quem comeu biscoito? Ana Paula? Eu não, tia. Duda? Eu? Carninhos. Tia, olha por minha cara. Você acha que eu ia desobedecer a senhora? Flavinho. Traquinas, o biscoito que é a sua cara. Na bisco. Nesta quarta, o Correio da Bahia traz um volume inédito da coleção Paulo Coelho. Editados em mais de 120 países e traduzidos para 45 idiomas, os maiores bestsellers da atualidade compõem uma coleção de nove volumes que estão sendo encartados toda quarta no Correio da Bahia. Coleção Paulo Coelho. Toda semana, um bestseller por apenas R$ 5,30. Reserve já o seu. Dê proteção em dose dupla para o seu filho. De 12 de junho a 7 de julho, vacine seu filho contra o sarampo e a paralisia infantil nos postos de saúde. A vida é feita de ciclos. Mas sempre ciclos que se fecham. Parece que Intimus Gel lê seus pensamentos. Agora, Intimus Gel tem circuito completo antifazamento que se fecha ao redor do absorvente, garantindo proteção redobrada com mais conforto e descrição. Fechei com Intimus. Eu também. Um carro brilhante. Um carro brilhante. Porque somente por poucos dias. Atenção. Procura-se músico do Cassino da Urca nos anos 40. Escreva e mande sua foto para a caixa postal 34037, Rio de Janeiro. E aí Atenção. 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 Atenção.